Publicado a exatos 100 anos em fevereiro, Ulisses, do escritor irlandês James Joyce, revolucionou a literatura. Após muitas traduções brasileiras, o livro ainda é considerado muito difícil. Quem se arrisca? Os 18 capítulos são baseados na estrutura de Odisseia, de Homero, e acompanham Leopold Bloom até o status de herói mítico. Se você quiser saber mais sobre esse clássico da literatura, é só acessar o site da TV Cultura e continuar acompanhando a gente aqui nas redes sociais.